Você vê claramente que a pessoa está perdendo o interesse por você. Quanto mais você sente a pessoa indo, mais você quer segurar, mais você liga, mais você vai atrás, mais você insiste. E aí o que acontece? Acontece o inesperado. Tudo piora. E quanto mais você força a situação, pior vai ficando, até chegar o desespero. Aí você começa a fazer coisas irracionais, desequilibradas, a ter sentimentos impulsivos e degradantes. Perde o controle de si mesmo, dos sentimentos, das ações. Ou você toma consciência e para, ou a própria vida se encarrega de te parar. Voltar a si, ao equilíbrio, ao amor próprio, à vida. Então, não deixe chegar a essa situação. Aos primeiros sinais de afastamento ou indiferença, ao invés de invadir e buscar a presença, a atenção, dê um passo para trás e espere. Diante de um avanço do outro, avance um pouco mais. Mas se ele se afastar, deixa ir. E quanto mais você tenta controlar, menos você consegue levar as coisas para a direção que você quer. Parece um paradoxo assustador. Mas, experimente!